Seu filho vai nascer, vem, vem. Se precisar de mais alguma coisa é só chamar. Se precisar de mais alguma coisa é só chamar. Meu amor. Olha, Jacob. Nosso filhinho. Como que ele vai se chamar? José. Por que Deus cheirou a minha vergonha? E que ele me dê mais um filho. José. O papai vai te amar muito. Olha como ele é quietinho. Eu acho que ele sabe. Ele sabe que eu sou a mãe dele. Ele é tão bonitinho, né? Demais. Parece com você. Para de ser galanteador. Ele não parece com ninguém ainda. Vem. Vamos descansar. Te ajudo. Obrigada. Eu preciso conversar com você. Sobre uma coisa. Gente. É algo sério. Tá. O que é? Eu estou pensando em conversar com seu pai. E dizer que eu quero juntar o que é meu. E voltar para casa. Para casa? Você disse para Canaã? É. Ai meu amor. Até que enfim. É claro que eu te apoio. Eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer. É. Agora que nós temos o José. Acho que chegou a hora da gente ir embora. Sim. É. É.